Fala, people! Beleza? Então, bom dia! Eu tô com uma cara meio de sono, porque eu acabei de acordar. Agora são oito da manhã, eu tenho que ir pro médico agora. E hoje eu vou mostrar aqui o meu apartamento, o meu prédio pra vocês, lá embaixo. Mas eu vou mostrar de uma forma diferente. Eu vou mostrar eu e meu irmão, e a gente vai fazer The Floors, lava, o chão é lava, durante o vídeo mostrando o prédio. Eu acho que vai ficar legal, mas primeiro a gente tem que ir pro médico. Então, bora lá! Luíque... Vão descer... São dez horas, mas agora a gente tá saindo do médico. Pra deixar legal já o jogo. The Floors, lava. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Otário, The Floors, lava. Seis, cinco, quatro, merda. Trouxa. The Floors, lava. Sete, cinco, quatro, três, dois, um. The Floors, lava. Nossa, essa foi boa, cara. Você pensou rápido. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. A gente foi lá para o médico e aí agora a gente veio aqui no pet shop do meu pai e agora a gente está indo para casa que eu vou mostrar meu apartamento. Para casa, eu vou mostrar a nossa casa. Vou mostrar a nossa casa para vocês. Ai, não balança muito o microfone. The first lava. 7, 6, 5, 4, 3. Merda. Que cara inteligente. Inteligente, boa, 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 boa. Luigi, the first lava. Você é pior. Uuuh, parasita. Não tem nem graça, velho. Nossa, me põe do lava. The first lava. Ah, não fez. Luigi, essa aqui é a entrada do prédio. Luigi, the first lava. 5, 4, 3, 2, 1. Oi, jovem. Vem, você é muito burro, você morreu. É 7. Tá bom. 2, 1. Não, mas eu não morreu. Não, não, morreu. Você é um bosta. Você é um bosta. Você é um bosta. Aqui é tipo... Na verdade a entrada é ali, né? Mas aí tem um corredor sem nada, mais ou menos. E aí tem uma escada aqui que sobe praia de lazer. Na verdade aqui começa já, né? Mas pras criancinhas. Aqui embaixo tem uma chasqueira ali, outra chasqueira ali. Aí aqui tem um playground. Um playground pras criancinhas. Aí aqui... E de flores lavorentes? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Filha da mãe, velho. Aqui tem academia. Ali tem uma academia. Ali tem uma mulher lintando. Aqui tem uma negócio. Aqui tem uma brinquedoteca. Uma brinquedoteca pra criancinhas. E tem criancinhas dentro. Luiz, Luiz. Depois lava o Luiz. Você, você. 5, 4, 3, 2, 1. 7. Ah, o bicho. São duas torres. Já tem essa torre e essa torre aqui. E aqui desse lado... Depois lava o Luiz. 7, 6, 5, 4, 3. 3, 2, 1. Acabou, morreu. Morreu os aço. Já tinha acabado. Não foi. Um socaço, um socaço. Um socaço. Não, eu pulei. Ah, e aquele lá que você não fez? Socaço, socaço. Não, eu maldei no seu. Eu não maldei. Eu não maldei. Eu não maldei. Aqui é um salão de jogos. De fora, Flávio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, acabou. Não, não. Mano, você falou um rolê. Não sei. Foi louco que você não. Não, foi no mundo. Não foi no mundo. Não, para. Se você bater vai sair. Mas não foi. Você sai daqui não. Sai daqui que você tem erro. Não foi. É, eu não vou jogar. Mostra, eu não vou jogar. De fora de lava, Luiz. 3, 2, 1, 0. Aqui tem só um pouquinho de eco mesmo. Tá. E aí, vão ali em cima agora um pouco. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí aqui tem uma... Vem aqui, Luiz. Vem, vem. Luiz, da flor eslava. Não. Tem que ser o rosto. Não pode ser o mesmo. 7, 6, 5, 4, 3. Boa, boa. Aí aqui tem uma outra churrasqueira. E aqui outra churrasqueira. Vem aqui, Luiz. De mostrar a piscina. Ele tá com vergonha porque tem gente lá em cima, cara. Para de ter vergonha, mas é que eu filmei no aeroporto, mano. Vai com Deus, Tom. Não, você vem comigo, velho. Se for isso lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdeu. Corre, Monjarte. Não pode cair, mano. Aí aqui é a piscina. Aí tem essa piscina. Essa menor e essa grande aqui. Sai, Luiz. Sai, 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 sai. Aí é o Agostinho aí. Tem um negócio para uma churrasqueira, tipo, para fazer comidinha. E aqui também tem outra. E aqui é a área da piscina. E aí ali embaixo tem uma quadra de futebol. E ali dentro desse troço tem uma quadra de squash, slash, sei lá o nome disso. E ali é a quadra de tênis. Luiz, The Floor Slava. 5, 4, 3. Ah, tá muito fácil, mano. Faz uma coisa mais difícil, velho. Tem que pensar na ordem. Tá bom, tá bom, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. The Floor Slava. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Foi tempo, foi tempo. Você aumentou, mano, esse tempo. Você é babou, 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 babou. Fora de separar as igrejas. Mas que transição. Luiz, The Floor Slava. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Tem que calhar. Ah, morreu, cara. Que é um fraco. Mano, você ficou 3 segundos. Você já sobreviveu por 3 segundos. Eu vou ficar lá em perto. Morreu, morreu. Vacilando, vacilando. Não, mereceu, mereceu. Mereceu o zaço. Mereceu o zaço. Ai, ai, ai. Tá um kit zaço agora, velho. E aqui? Cheguei, cheguei. Como é que aquele MC Misa faz? Vou selecionar as ruivas aí. MC Misa, MC Misa. Vou selecionar as ruivas. 10 ruivas e 20 noiras. Tem que ser perfeita pra ficar comigo. Ali era o hall onde a gente tava. Aqui é o Salão de Gourmet. Mostra aqui. Filma aqui. Tenta fumar lá dentro. Esse é o Salão de Gourmet. Vem, vem, rápido, rápido. Ah, meu irmão, acho que eu sou um zumbot, é? Aqui é o Salão de Jó, não, Salão de Pé. Que é pra fazer festa, né? Pra quem falar isso? Aqui é o Salão de Festas. Tem um montão de banquinho pra sentar e tal. E pra ficar conversando, fazer as paradas. Essa é a área de lazer do prédio. Pera aí, vem cá, vem cá. Fala aqui. Aí. Aqui, está lindo. Essa é a área de lazer aqui do prédio. Ele é meio grande, sim, tipo, a área de lazer. Mas é essa aí que vocês pediram pra mostrar a minha casa aqui no Brasil. Mas eu não mostrei exatamente dentro da minha casa. Mas eu mostrei só a área de lazer aqui do meu prédio. The Flores Lava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. The Flores Lava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A boa. Aqui é? Não, aqui é? Tá, lá, mas aqui é, mano. The Flores Lava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 0. Foi boa, mais ou menos. The Flores Lava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, salvei, salvei, salvei. Foi, foi, foi. Você não conseguiu? Não. The Flores Lava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Conseguiu. Então, é isso aí, pessoal. Cheguei aqui, Luiz almoçou, Luiz almoçou, Luiz foi pra natação e agora eu tô aqui sozinha em casa. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou mostrar o nosso prédio aqui com o The Flores Lava. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Foi, foi bem divertido fazer. E, se vocês não sabem, me seguem aqui nas redes sociais, porque eu tô fazendo um sorteio de fidget spinner lá no meu Instagram. E, é isso aí, também no vídeo passado eu expliquei e mostrei os fidget spinners. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Deixa nos comentários o que vocês acharam da brincadeira, se devo trazer mais The Flores Lava de forma diferente. Mas, é isso aí, pessoal. Um abraço e um cagaço. Falou! Um abraço e um abraço.